Música Estão a buscar e não se pode encontrar E as sonidas me han dicho que Llegado para a festa Te vejo desnante com amor Eu não quero morrante de confiante Se me fingir que me lembre Se nunca mais se faltar No lugar que me lembre Eu não quero morrer O dia da beira do Se acabou Mostra o lugar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto